Com a notícia da prisão, ali na divisa do Brasil com a Bolívia, do homem suspeito de matar o pequeno Victor Henrique, de apenas 10 anos, em Maurilândia. O corpo da criança foi encontrado em um milharal. Já trago pra vocês as informações. Essa é a cara do covarde, que teve a coragem de oferecer balinha, skinny, refrigerante. Levou esse menino pro meio do milharal e o assassinou da pior forma, a forma mais brutal possível. Esse é um dos destaques dessa noite, um outro destaque. Maristela, tristeza, porque quando a gente traz esse tipo de notícia no Cidade Alerta, a gente já tá tão acostumado. Quando a mulher desaparece e teria sido vista ali uma discussão momentos antes, o coração da gente já fica assim, apertado. Porque a gente sabe o que pode ter acontecido. E foi assim, foi um assassinato, foi um feminicídio. O namorado confessou ter matado a diarista Luiz Helena, que estava desaparecida há 10 dias. Esse homem foi preso e indicou onde escondeu o corpo. Estava numa cisterna na cidade de Cristianópolis. Vamos abordar ao vivo esse assunto. Eu posso falar com o Fred Silveira agora? Fred Silveira, boa noite pra você. É aquilo que a gente conversou nos bastidores, né? Uma mulher morta. Mais uma, Fred, pelo amor de Deus. Zé, boa noite. Silveira, boa noite pra você que nos acompanha exatamente. Nós estávamos acompanhando esse caso desde o desaparecimento, quando a família procurou a imprensa, procurou também a polícia. Nós acompanhamos de perto e desde o início. Pra família, esse ex-companheiro era o único e o principal suspeito. Nós estamos nesse momento, Silvie, aqui próximo, a poucos metros da casa da família. Ali atrás, eu vou sair pra que o nosso cinegrafista Carlos Martins mostre. Lá perto daquele carro onde saiu o pessoal agora, nós estamos a poucos metros, agora a pouco, Silvia, eu conversei com familiares, com os irmãos que estão completamente sem chão. Porque eu estive aqui no sábado e eles estavam com uma esperança muito grande de encontrar a Luiz Helena com vida. Mas hoje, infelizmente, eles receberam a pior notícia que uma família pode receber. Depois que esse homem foi preso no Tocantins e confessou ter matado de forma covarde essa companheira. Ela alegou ciúmes e disse, inclusive, pra polícia onde ele teria colocado o corpo dela. Levando os policiais até o local onde a polícia acabou identificando esse corpo e encontrando o corpo da diarista. Um detalhe que chama muita atenção, Silvia, é porque agora há pouco eu conversei com a família. Eles vão amanhã à cidade de Caldas Novas, no Instituto Médico Legal, no IML de lá, pra autorizar a liberação desse corpo, pra que ele possa ser trazido ainda amanhã pra Aparecida de Goiânia, onde vai ser enterrado. Não haverá velório, naturalmente, pelo prazo que já se passou e também pelo estado em que o corpo foi encontrado. Daqui a pouquinho, nós vamos voltar ao vivo aqui do setor das Acácias, em Aparecida de Goiânia, pra falar com essa família, com quem eu conversei agora há pouco e nós vamos voltar a falar com os irmãos. Silvia? Fred Silveira, é impressionante, porque quando se fala em desaparecimento, o pessoal até fala, ela pode estar se escondendo dele. Gente, nenhuma mãe abandona três filhos. Nenhuma boa mãe abandonaria seus três filhos. Então era óbvio que algo já de ruim tinha acontecido. A gente fica aqui na esperança, na força, desejando garra pra família. Mas lá no fundo a própria família sabia, porque havia uma discussão, ele pegou o celular dela, voltou, houve uma mentira, falou que ela estaria fazendo compras, aí com a irmã dele, toda uma rede de mentiras que acabou sendo descoberta dessa forma. A confissão desse assassino de mulher. Fred Silveira, segura, eu já volto contigo. Eu tenho um irmão que conversou com os nossos repórteres. Pode colocar na tela, o irmão da vítima. Enche a tela. Que a justiça seja feita e isso tem que cessar, gente. Isso não pode continuar, não. Tem que acabar com isso. A menina, a menina era uma menina, meu Deus, todo mundo, tantos amigos, tanta gente que amava a Luísa, é muito complicado. Isso daí, os irmãos estão quebrados, estão de lá. Ele acabou, ele acabou com uma família, mais uma família foi destruída, mais uma. Mais uma, né? É ruim essa expressão, mais uma, mais uma mulher morta. Mas é uma estatística, gente. Ora, do ano passado pra cá, as mulheres estão morrendo de uma maneira estúpida. Só porque são mulheres, só porque não querem mais ter um relacionamento.